Quero ir para o eltinho que eu daqui não vejo bem Quero ir para o eltinho que eu daqui não vejo bem Quero ir ver do meu amor se ele adora mais alguém Quero ir ver do meu amor se ele adora mais alguém Se ele adora mais alguém, se ele me ama, me sozinho Se ele adora mais alguém, se ele me ama, me sozinho Quero ir para o eltinho que eu daqui não vejo bem Quero ir para o eltinho que eu daqui não vejo bem E a alegria E a do mamãe é uma filha solteira e alegria E a do mamãe é uma filha solteira, casa-feira E a vais embora maisouver, isso é da roça, da roceira, casa-feira E a vais embora maisważa, a roça, da roceira Quero ir para o eltinho que eu daqui não vejo bem Quero ir para o voltinho que eu daqui não vejo bem Quero ir ver do meu amor se ele adora mais alguém Quero ir ver do meu amor se ele adora mais alguém Quero ir ver do meu amor se ele adora mais alguém